Bom dia galera, vou mostrar pra vocês aqui ó, o tamanho do ovo que a galinha colocou. Olha lá, cheguei aqui agora ó, tava lá no fundo lá, olha o tamanho do ovo. Não tem nem 4 centímetros, deve ter uns 3 centímetros. Olha lá, tampouna aqui ó, e aqui. E olha esse aqui ó, olha o tamanho desse. Acabou de colocar aqui galera ó, o menor ovo de galinha do mundo esse aqui ó, olha o tamanho. Nossa, é o prematuro. Não sei se é alimentação, eu acho que não é, acho que eu tô dando milho. Tô dando milho pra elas. Folha de alface. Não sei o que aconteceu, mas nasceu um, tirou um ovo pequeno aqui galera ó, olha o tamanho. Bem pequenininho hein. Nem sei qual foi a galinha que colocou, elas estão pondo tudo junto aqui ó, não sei galera. Mas tá aí ó, incrível né galera. Olha o tamanho disso. E é redondinha, não é oval não. Redondinho. Vamos lá ó. Pequenininho hein galera. É isso aí galera. Se acontecer de novo eu mostro pra vocês aí, sai mais ovo desse aqui. Só um vídeo rápido, só pra mostrar pra vocês aí, novidade aí. Um galinheiro. Mini ovo. Olha isso. Olha isso galera. Tchau. 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 Tchau.